Você foi domesticado, não sabe o que fazer Dispute bem pra aprender que bem melhor você vai ser Vá juntar umas nozes de carros desviar Quem se concentrar vai se formar e árvores vai escalar Mas agora é a hora de cada nós contar Com seu suor vai ser melhor Mas lembre, tem que mastigar Desde um esquilo Como é bom, vamos logo treinar Desde um esquilo Só assim vai se libertar Desde um esquilo Desde que a salva no corpo chega Desde um esquilo Desde um esquilo, seu destino será